Oi, gente! Vou contar um caos pra vocês. Eu vim aqui no hospital ver o Jefferson, né? Aí eu descobri aqui um caminho, onde é a lanchonete, que é no meio do mato. Aí a pessoa toma um cafezinho aqui assim, ó. Tá vendo? Tá meio escuro. Aí você sobe lá em cima no mato. Será que eu vou ter coragem de ir lá? Vou subir. Tô com medo de subir. Mas eu vou subir. Quem grava vídeo, grava a qualquer hora, em qualquer lugar. Não sei onde vai dar estranho, não, gente. Jesus apaga a luz. Socorro. A moça falou que vai até o quinto andar. Eu falei assim, não tem perigo de encontrar alguém no meio do caminho? Ela falou assim, tem perigo de encontrar gente, bicho, rato. Ô, socorro. Jesus, toma conta. Não vou ter coragem, não. Gente, meu Deus do céu. Afi, Maria. Muito escuro, gente. Vou até ali só. Tem uma porteira aqui, ó. Ó, tem uma porteira. Ah, já chegou já, ué. Ah, chegou já. Ó, tá escuro. Tudo escuro, tá um só. Tá um moço ali, ó. Ó, meu Deus. A pessoa que sobe mais, não sobe não. Ainda bem. Ah, corajosa eu, hein, gente? Tchau. Obrigado.